Olá, eu sou a Andrea Garcia e estamos aqui com mais um quadro Momento Beleza Feliz na TV SDB, indo sempre além, especialmente para cuidar de você e aumentar sua autoestima nível hard. Bom, eu recebi algumas perguntas e hoje vou responder e tirar as dúvidas de vocês referente a... Primeira pergunta, a primeira pergunta foi da Daiane de Mato Grosso do Sul e ela perguntou o seguinte, meu cabelo passou por descoloração, como posso recuperá-lo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando um cabelo passa pelo processo de descoloração, foi retirado de todo esse fio nutrientes, massa capilar, para que ele chegue na cor desejada, né? A gente retira os pigmentos, então toda a estrutura desse fio ele foi abalado. Porém, é possível sim recuperar esse cabelo. Durante 30 dias, após a descoloração, você faça o maior número de tratamentos possíveis. Reconstrução, pelo menos uma vez na semana durante 30 dias. Nutrição, pelo menos uma vez na semana durante 30 dias. Utilizar produtos que façam a reposição de massa capilar é muito importante durante esse período, porque senão o seu cabelo vai ficar sem movimento, ele vai ficar um cabelo loiro, descolorido, totalmente sem peso. Sabe aquele cabelo que não mexe? Por exemplo, se você der uma olhada no meu cabelo. O meu cabelo é loiro, mas ele tem movimento. É um cabelo que tem balanço. Não sei se você já viu por aí, mas tem muitos cabelos que passam pelo processo de descoloração e fica aquele cabelo reto, parado. Quando a pessoa se mexe, o cabelo vai muito assim, ó, paradinho. Isso é um sinal de que o cabelo está totalmente sem massa capilar, sem nutrientes. Um grande inimigo seu, depois que você faz o processo de descoloração do seu cabelo, também é a chapinha. A chapinha não combina com o cabelo recém descolorido, então é muito importante que você evite o uso dela, pelo menos durante os primeiros 30 dias, ok? Dicas de produtos? Na Joyce Cosméticos nós temos a Regeneration Mask, que é uma máscara de alto poder de regeneração. Ela é indicada para cabelos que passaram pelo processo de descoloração também, ok? E se você, como a Daiane, também tem dúvidas sobre o seu cabelo, mande suas perguntas pra gente. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse quadro aqui na TV SDB e eu espero que a gente consiga contribuir aí pra você, sempre com muita informação de beleza, autoestima e muita felicidade. Vamos seguir pra próxima pergunta? A Laís de Manaus me perguntou o seguinte, como lidar com a raiz oleosa e pontas secas? Isso é esse? Esse é um grande problema que muitas pessoas enfrentam, inclusive eu, raiz oleosa e pontas secas. A primeira dica que eu tenho pra te dar, Laís, é a seguinte, quando você for lavar o seu cabelo, é muito importante que você proteja o comprimento antes do processo da lavagem. Por quê? Se você estiver utilizando um shampoo pra cabelos oleosos ou de repente aí um shampoo antiquesido, por exemplo, que ele é um grande auxiliar na remoção de oleosidade, é importante que você proteja o comprimento do seu cabelo. Como você vai fazer isso? Você vai utilizar algum óleo. Se a gente for usar uma coisa mais caseira, você pode utilizar óleo de coco, óleo de oliva, azeite de oliva também você pode aplicar antes da lavagem. Então, aplica no comprimento e pontas esse óleo, nas partes onde são mais secas, vai pro chuveiro e faz o processo de lavagem. O primeiro shampoo você vai aplicar ele direcionado só pra sua raiz. Então você vai aplicar ali, vai espalhar bem na sua raiz e não vai descer esse shampoo pro comprimento, ok? Vai enxaguar. Na segunda aplicação do shampoo, vai aplicar esse shampoo antiquesido ou um shampoo pra cabelo oleoso e vai lavar bem o seu couro cabeludo e vai poder descer a espuma no comprimento. Lembre-se de nunca, nunca esfregar o shampoo no comprimento do cabelo e sim levar a espuma para as pontas, ok? Isso é muito importante porque você não danifica o seu cabelo que vai estar com as pontas ressecadas. Uma grande dica também pra você que tem a raiz oleosa e as pontas secas, em vez de usar um óleo de coco ou um azeite de oliva, utilizar algum óleo vitaminado. Os óleos vitaminados, o Essential Hair Oil, que é um que nós temos na nossa linha da Joy's Cosméticos, ele tem alta concentração de vitamina E. Então esse tipo de óleo, já voltado para o cabelo exatamente, pode te auxiliar bastante neste sentido. O Essential Hair Oil, ele tem extrato de orquídea, que ele é super emoliente. É um óleo multifunção que auxilia tanto nessa questão, como você pode colocar gotas dele em máscaras de tratamento para potencializá-las. Então, dica minha dica aí. Uma outra dica legal para você que tem a raiz oleosa e as pontas secas, procure xampus que tenham em sua composição sulfatos não agressivos. Isso vai ajudar bastante, porque vai limpar bem o seu couro cabeludo e não vai prejudicar o comprimento do seu cabelo, não vai comprometer o comprimento do seu cabelo. Fica aí a minha dica de hoje. Para você que ainda não conhece, na nossa linha Joy's Cosméticos temos o Xangu de Curear, que tem alta concentração de babosa, elastina e estado de damasco, que é estimulante capilar. Esse Xangu tem essa função. Ele tem um sulfato não agressivo que é extraído no coco. Então isso faz toda a diferença na hora da lavagem aí se o seu cabelo tem a raiz oleosa e as pontas secas. E esse foi mais um quadro Momento Beleza Feliz, especialmente para você aqui na TV SDB, indo sempre além. E eu espero te ver na próxima semana, aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário. E não se esqueça que só funciona se sorriu. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho